Vamos lá, Jara, eu vou ler mensagem do povo. Boa tarde, Nica. Nica? Falei igual o Thiago, que não se reponta. Boa tarde, Nico. Ah, já pode ir embora. Tô ligadinho todos os dias. Meu filho Danilo gosta muito de te assistir. Manda um abraço pra ele e fala pra ele que é eu que tô mandando mesmo, de verdade, ó. Um beijo, um abraço pra ele, ótima terça. Ah, eu não aguento isso, não. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou a Marta do Fraternidade e sou ligadinho no melhor jornal da hora do almoço, do horário de almoço, com o melhor e mais... Olha lá, Lamoni. O melhor, ela que falou lá. O melhor e mais lindo apresentador. De verdade sou eu, né? É, olha lá, olha lá. Ô, Marta, obrigado, obrigado pelo carinho. Você é nota mil, ela tá dizendo lá. Próxima. Boa tarde, Nico. Sou de Telflotone, sou Altamiro Santos. Parabéns pelo seu programa. Você e sua equipe são nota mil. O apresentador mais alegre do Brasil. É pra ele, tá mandando teclado lá. Achei que ele tava moçando com a foto. Eu já toquei. Já toquei teclado também uns dias, Jarão. Hoje eu não sei tocar mais nada não, mas... Ontem eu tava aqui com o Banjo, você viu? É, ué. Valeu, Altamiro. Tamo junto. Próxima. Tô aprendendo Banjo agora, Jarão. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pro meu filho Bernardo. Hoje é aniversário dele. Sou de Itaipé, Vale do Mucuri. Um beijo, Marcela. Um beijo pro seu filhão aí. O Bernardo. Estilo ele tem de sobra, né? Jogador cara lá. Sabe quem foi convocado pra Copa aqui? Olha lá. O cabelinho tá na régua lá. Próxima. Nico, sou o Cristiano de Paba. Manda um alô pra minha filha Manu e minha esposa amada Leila. Minha hora de almoço fica mais alegre assistindo esse jornalismo descontraído. Você é top nota mil. É, tava tudo bem até o Jarão programar ali uma reportagem que o sujeito acreditou que tava conversando com a Simone, da dupla Simone e Simária. E terminou o casamento ainda, hein? Ei, infiel. Desculpe. Próxima. Boa tarde, Nico. Parabéns pelo seu jornal. Parabéns pela sua equipe. Todos os dias vejo o jornal. É nota mil. Marinal, vou um beijo pra você. Hoje tá sendo nota mil e um, né? Essa resenha foi boa. Oi, boa tarde, Nico. Sou o Jaqueline, aqui de Toflotone. Amo o seu programa. Sou sua fã. Manda um abraço pra minha avó, a dona Nedina, que fez aniversário. Amo ver o sorriso dela vendo o seu programa. Aí, ó. Vem e fica sorrindo. A turma toda aí, ó. Vó, eu agradeço por você existir em minha vida. Fez tudo acontecer. Eu tô somente pra dizer. Eu amo você. Ó, aí sim. Dá tempo aí? Puxa mais uma. Olá, Nico. Eu sou a Maria, aqui de Patinga, Vila Celeste. Oi, Maria. Gosto muito do seu jornal. Morro de rir de você do seu jeito. Parabéns. É, Maria. Tem dia que nós estamos aqui. Nem a gente se aguenta, né, Lamoni? Olá, Nico. Eu sou o Ariel e moro aqui em Toflotone. Gosto muito do seu programa. Assisto ele todos os dias com os meus avós. Manda um abraço pra nós aí. Você não falou o nome dos seus avós aí? Aí, Ariel. Tamo junto. Amanhã não tem mais.